Melancia O consumo regular da melancia beneficia o homem e as mulheres e previna a disfunção erétrica e a hipertensão e melhora a sensibilidade da insulina e a degeneração muscular. Isso porque o fruto é rico em licopeno e é um poderoso antioxidante, carotenoide, que neutraliza os radicais livres, que por sua vez são nocivos ao nosso corpo. A inclusão da melancia na dieta tem como benefício ainda a diminuição do colesterol e o triglicérides. É, vamos comer melancia? Ah, ele cura o câncer também. Câncer de próstata. É bom. Vamos comer melancia. Câncer de próstata, pulmão, de mama. Ê, pô, velho, vamos comer melancia. Tá aí o pezinho de melancia. Compre daquela pequenininha no supermercado que é facinho pra levar. Come uma por dia. Se tem problema de próstata, vai bem. Tchau. 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 Tchau.